Será que você já imaginou como será naquele dia? Quando você entrar do seu lado de Jesus, meu irmão como será? Será que você já imaginou o que Ele vai te falar? Quando vem dentro do meu tesouro, de licença não me ará Valeu a pena esperar, valeu a pena confiar E sua vida inteira consagrar Adeus Valeu a pena obedecer E por Jesus aqui sofrer